Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra Gift Cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godelic aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, o novo PvP com personagens repetidos vai estar chegando aí segunda-feira pra vocês, se não me engano. Assim que resetar o PvP, você pode ver o horário, inclusive, que vai ser isso no Global. Eu acho que às 4 horas da manhã de segunda-feira vai ativar esse PvP com personagens múltiplos pro Global. E bem, o melhor time do Top 1, no caso, né? Então, o cara, como é o Top 1, deve ser o melhor time, não é mesmo? Pra ele estar no Top 1. É este aqui. Lembrando que é em tempo real, né? Tipo, a cada 30 minutos atualiza o ranking, então pode ser que ele troque de time depois. Mas, a princípio, esse aqui é o time do Rank 1. Então, temos aqui melhor das formas final, DK, Zeldris LR e Zeldris Ominous Nebula de Sub. Querendo ou não, é um time extremamente forte, porque a gente vai ter aqui... A gente vai ter três cards em área muito fortes, cara. Se a gente não pegar inimigos com duas evasões, a gente vai fazer o Vapo. Tem o Zeldris aqui de sub, que também é muito legal. Tem o Zeldris LR, que vai dar muito CC. Todo mundo tem relativamente bastante CC aqui. Enfim, cara, é um time bem completo, bem quebrado, assim, querendo ou não. E é isso, então. Eu também vi algumas variantes do pessoal utilizando esse time, só que com o Meliodas Purgatório de Sub, né? Isso por conta... Por conta da evasão extra, né? Também é uma opção interessante. Mas aqui ele botou o Zeldris de Sub justamente pra ter um poder bruto. Então, vamos testar aqui o melhor time do PVP de personagens múltiplos. Vamos lá, então. Temos aqui um time comum. Prêm com um CC bom, até. Deve estar usando o Zeldris de Sub. E olha só que legal. O debuff do Zeldris pega mesmo assim, né? Então, já vai pegar. Pegou? A gente ativa os dois debuffs e aqui a gente faz um dano colossal. Olha isso. 300k no primeiro turno. Que maravilha. Aqui a gente vai ter uma evasão. Vamos manter as três orbs aqui. Então, a gente vai estar supertank no nosso Meliodas. A gente só pegou um card, né? Mas, enfim. O DK também tá bem... Tá bem preparado aqui também quando ele recebeu o Rank Up. Olha, consegui pegar dois cards em área dos Zeldris. Isso aqui vai doer também. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos... Existiu, né? Não... Não aguentou a pressão. Vamos lá, então. Temos aqui time de humanos. Deve ter mais um Bud de Sub. Possivelmente o Ragnarok. O que ele tá aqui é duas evasões, tá? Aqui o debuff do... O DK não vai pegar, infelizmente. Mas o do Zelda, ele pega, pelo menos. Aqui a gente vai ter que ter... Isso. A gente vai ter que ter um RNG legalzinho e ver um RNG bacana. Vai botar a postura. Tira o evasão. É, o problema desse time é que ele tem pouco... Pouco card em área, né? Pra tirar as evasões aqui da regra. Tem aqui. Aqui. E vamos... Espero que a gente consiga dar conta de levar o Arthur. Que daí talvez a gente consiga levar o Arthur do caos ali. Vamos tentar. Eu não tô aqui com os... Eu não tô atacando com o Zelda porque às vezes não dá pra confiar nele. Às vezes ele acerta o crítico, às vezes não acerta o crítico. Perfeito. A gente vai levar o Arthur do caos. É, não é à toa que esse time aqui tá no top 1, né? O top 1 tá utilizando esse time. Ele é bem forte, no geral. E é isso. Não tem nada que ele possa fazer. Nossa, será que ele vai quitar? Dá pra fazer uma brincadeira muito top aqui, hein? Espero que ele não quite. Como é que eu faço aqui? Nossa, eu quero muito fazer aquilo. Tirar as evasões dele e eu quero usar o nível 3 dos Zeldris aqui. Rotacionando tudo. Só pra ver o dano. Ainda mais que é um Ragnarok vermelho, né? Nossa, isso aqui vai dar muito dano. Tá louco. Tá louco. Aqui é pra dar um dano top, hein? Quanto que a gente vai tá aqui, hein? E aí? E aí? E aí? Quase um milhão. Por exemplo, às vezes é divertido. Eu gosto dessa mecânica pra se divertir, principalmente. E aí? Temos aqui, temos aqui time de pecados. Pelo que eu percebi, tipo... Pelo que eu percebi, poucas pessoas estão realmente jogando esse modo de jogo. Não sei. Ao menos eu noto que... É que normalmente um dia antes do reset sempre é movimentado. Esse dia não tá tão movimentado. Talvez porque o pessoal não tenha time bom aqui pra esse estilo de meta, né? Precisa de múltiplos personagens pra se aproveitar das evasões e também ganhar os status de ataque. Enfim. Aqui não tem... Não tem como ligar. É isso, GG. Vamos pro próximo. Esse cara aqui também não tem muito CC. Tá, temos aqui... Time de DK e Meliodas. Inclusive, o Meliodas pra uma final não tá aqui. Que estranho. Tá, vamos assim, então. Mas, cara, sério. Esse time só é muito... Muito apelão, velho. Muito apelão. Eu acho que o único time que tem chance contra esse... É o... Com dois Escanor e dois Artur, que também é um time... Que é, inclusive, o time do top 2 e top 3, se não me engano. Eu acho que eu trago o vídeo dele amanhã. Pra aproveitar os últimos dias aí dessa regrinha. Não está. Olha isso, cara. Não tem nada que ele possa fazer aqui. Não tem absolutamente nada. Só é muito quebrado esse time. É por isso que não pode utilizar DK e Zeldris no mesmo time, né, velho? O... Múltiplos personagens com o mesmo nome. Naturalmente, isso deixaria muito desequilibrado. Mais do que já é, né? Mais do que já é o... PVP. Ah, o Parma Final estava de sub? Ué. Não, ele vai botar o Lost Vanille de sub? Tá. Olha isso, cara. É muito forte esse time. Quanto que a gente vai ganhar o Zeldris com o Rank Up também? Quanto? Será que a gente vai receber o Zeldris com o Rank Up também? Está faltando o Rank Up aqui no time de Demônios. Hum, ok, time padrão. Pior, né? A Gelda tem... Verdade, ela pode rodar com o Tiro. Isso é muito legal. Principalmente para a longevidade dela. Cara, sério. A Gelda tem tudo para... Sei lá, assim... Eu, pelo menos, acredito que ela vai viver por um bom tempo, assim, tá? E ela é desconhecida. Roda com o Demônio. Cara, só isso? Meu Deus do céu. Ela tem, tipo, as duas melhores raças do jogo. Em quesito de privilégio de lançamento de personagem novo. Tá ligado? Ela é literalmente uma divindade. Ela é literalmente uma divindade, cara. Que isso? Nossa senhora, cara. Isso aqui vai doer. Até na alma do cara. Vai doer até a alma desse cara. Mano, milhão das formas final é muito roubado, cara. A gente vai ter que ganhar algum personagem que dê rankdown nos cards. Tipo, ah... Cards nível 3 são selados. Só assim para counterar esse DK aí, esse milhão das formas final, cara. A ultimate dele é muito bonita. Acho que é facilmente minha top 1. Essa ultimate dele, cara. Ah, tá. Nossa, cara, tem gente com pouquíssimo CC. Que isso? Normalmente, um dia antes do reset sempre é muito movimentado. Porque o pessoal tá tentando pegar campeão 1 e etc. Mas hoje tá bem... Paradão. É, o problema é que o buff purgatório é muito frágil para os dias de hoje, mas o buff dele é ainda legal. Aqui é bot também. Complicado. Será que o Arthur tanca isso aqui? Nível 3? Fiz o nível 2? Tanca. Olha isso, mano. É bizarro, cara. O Arthur do caos, ele... Não sei como é que a Nightmarble fez isso com ele, né, velho? Porque ela... Não adicionou mais texto. Triste. Triste. Para pra pensar que poderia ter sido mais incrível. Mas ainda tenho fé. Ainda tenho fé que a Nightmarble vai... Dar o LR aí pra algum humano, sei lá. Alguma coisa ela vai fazer, não é possível. Mas acho que é meio que isso aí do melhor time dessa regra que vai chegar aí segunda-feira pra vocês, assim que der o resetzinho. Acabar o temporizador ali do PVP normal. É... É um time bem quebrado, assim. Acho bem difícil você perder com esse time aqui. Como eu falei, acho que os únicos times que conseguem... É... Ter uma chance boa com esse aqui. É o top 2, top 3. Que daí é o... É o 2 Scanores 2, Arthur. E talvez aquele time com... A Elizabeth Deusa e a Elizabeth Light, né? Que daí tem revive pra cacete, né? E isso pode... Querendo ou não, te desestabilizar. Então é meio que isso. Do time aí... Do top 1. O melhor time aí do PVP. Pelo menos por agora, né? Pode ser que no global seja outro time. Mas é que o JP, o top 1 tá utilizando esse time. Por agora, né? Vai que daqui a 30 minutos ele muda de time. Daí não é mais o melhor time. Mas bem, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.